Você vai ficar falando a sua sombra Inventando frases que já não me ama Se esconder atrás de um sorriso falso Dizer que não faço falta na cama Você vai usar a roupa que eu não gosto Pra que alguém lhe veja e venha me contar Você vai usar seus óculos escuros Pra ninguém dizer que viu você chorar Aos domingos vai sair sem rumo certo E quem sabe irá ao teatro ou ao cinema De repente até pensar irá ao zoológico Da pipoca aos macacos que pena Cai a noite e o vento sopra seus cabelos E o sol já não derrete seu sorvete Só alguns casais se amando pelo parque Tira os óculos, chora pela gente Você vai usar a roupa que eu não gosto Pra que alguém lhe veja e venha me contar Você vai usar a roupa que eu não gosto Você vai usar seus óculos escuros Cai a noite e o vento sopra seus cabelos E o sol já não derrete seu sorvete Só alguns casais se amando pelo parque Tira os óculos, chora pela gente Tira os óculos, chora pela gente